E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Pessoal, eu vou ter aqui a Barragem de Jato e hoje 31 de outubro de 2020, né? Agora são as 17 horas e praticamente 11 minutos, né? Chegou os 11 minutos aí, sabadão, final de semana Quero agradecer a Deus por me dar essa oportunidade De estar aqui hoje novamente Gravar essas imagens pra vocês Mostrando esse lindo mar d'água, né? Pra manter vocês como sempre Informado e atualizado Quero agradecer a todos os inscritos do canal A todos os contribuintes que estão contribuindo Com a despesa do canal, do nosso canal, né? Com minhas despesas Fico muito grato a vocês Que Deus abençoe a cada um de vocês Convido a você que não é inscrito no canal Que se inscreva no nosso canal Erivan do Aventuras e Pescaria Compartilhe aí nas redes sociais de vocês aí Facebook, Instagram, WhatsApp Convide mais um amigo aí Vamos ajudar, gente Vamos ajudar nosso canal a crescer Hoje, pessoal, vim aqui novamente Como sempre, né? Pra gravar essas imagens pra vocês Manter vocês informados, atualizados Essas lindas nuvens de chuva, né? Vou dar um giro aqui Pra vocês acompanhar aí Lindo nuvens de chuva Como vocês estão vendo aí Lindo demais, né, pessoal? Agora já tá caminhando por pôr do sol Como vocês podem ver aí, ó Tem umas nuvens ali Nesse período aqui, pessoal É desse jeito O sol nasce cedo Se põe mais cedo Mas Graças a Deus Tá tudo sob controle, né? Ontem, quando eu cheguei em casa Saí daqui Cheguei em casa Tivemos aquela mal notícia, né? Que nosso amigo Raio X Passou a informação Que a EB3 Tava desligada, né? Ninguém sabe Se ela desligou Deu problema Sei que já foi uma mal notícia, né? Mas como nós sabemos, gente Que a barragem de milagres A capacidade de água dela É mais do que essa daqui Quase cinco vezes mais, né? Se eu não me engano É quatro vezes mais As comportas lá Permanecendo abertas A água que tem lá Com certeza dá pra Ir reabastecendo essa Enquanto Resolve o problema Dessa EB3, né? Como continua aberto, né? Porque daqui pra gente ver, ó A escala 6 lá Já tá quase submersa Como vocês podem acompanhar ali Ontem tava com 84 centímetros, né? Já tinha evoluído bastante Que nas primeiras 48 horas Do dia 27 pro dia 28 Ela só tinha aumentado 5 centímetros Como do dia 28 pro dia 29 Tinha aumentado mais 5 Do dia 29 pra ontem Já foi uma boa notícia Que ela tinha aumentado 12, né? Aí de ontem para hoje Vamos ver quanto aumentou, né? Acredito que ela tem aumentado Aí na faixa Por a distância que eu tô vendo daqui Ela tem aumentado aí Na faixa de uns 14 a 15 centímetros Vamos conferir Acompanha aí Vamos conferir lá Pra gente ver Porque eu já tô vendo Que a água já Tá bem evoluída O número 6 Tá quase submerso, né? Então quer dizer Que a água continua chegando Na barragem de Jati Estamos chegando aqui Vamos conferir O volume da água Que aumentou, né? Do dia 30 pro dia 31 Aí pessoal Como eu falei pra vocês Ontem, né? Ela já chegou aqui A 2 centímetros No pé da régua 5 Como vocês Podem observar aqui, ó Tá com 2 centímetros Da régua 5 O número 6 lá Quase submerso, ó A escala mesmo Tá submersa, pessoal E aqui nós estamos Na régua 5 5 a 6 lá, ó Quer dizer Ontem ela tava Com 84 centímetros Hoje tá com 2 Dá 5 84 para 1 metro 16, 18 centímetros Pessoal Mais uma boa notícia, né? Que ela chega a 2 centímetros Na régua 5 E no caso aumentou 18 centímetros Nas 24 horas É uma boa notícia Que Mesmo a EB3 lá Estando Parada Que eu não sei Se ainda tá parada Não tenho essa informação Pra passar pra vocês Ou se ela já voltou Funcionar Mas é uma boa notícia Se continuar Do jeito que tá Amanhã Essa régua 6 ali Tá submersa, né? Então ela vai tá aqui Com No mínimo 20 centímetros Se tiver Chegando água Como chegou De ontem para hoje Se chegar de hoje Pra amanhã Ela vai tá com 20 centímetros Amanhã Se Deus quiser Então pra que vocês Não perda Nenhum vídeo Se inscreva aí No canal Ativa o sininho Das notificações Você que é inscrito Confere aí Se o sininho Tá ativado Pra você não perder Nenhum vídeo novo Que daqui pra frente Gente Como sempre Se Deus quiser Vou manter vocês Informados E atualizados Diariamente Confiando em Deus Mas é uma boa notícia Que aumentou De ontem para hoje Aumentou 18 centímetros Graças a Deus Pessoal Vou terminando Esse vídeo por aqui Agradeço a todos vocês Vocês fiquem Todos com Deus Um abraço Bem apertado Para cada um de vocês E até o próximo vídeo Se Deus quiser E lembrando a hora As 17 horas E 17 minutos 31 de outubro De 2020 Um bom final de semana Que Deus abençoe A todos vocês